Também não quero entrar na confusão Você é meu irmão Preciso de um minuto para conversar Sinto que alguma coisa tá me incomodando Quero uma chance pra poder explicar Ela diz a todos que gostam de ti Ao mesmo tempo ela gosta de mim Tudo que eu não contasse que ela liga pra mim Toda hora Mas eu não quero Fazer mais confusão Você é meu irmão Mas eu não quero Entrar em discussão Você é meu irmão Eu já imaginava Que ela liga pra ti, meu pro Eu já imaginava Que ela liga pra ti, meu pro Eu já imaginava Que ela faz um jogo duplo Saiba que eu não quero aprofundar a situação Eu nunca fiz um esforço para tá na relação Também não quero Entrar na confusão Você é meu irmão E eu não quero Viver na discussão Você é meu irmão Tá fora Tá fora, tá fora Se das bis fica com ela Tá fora, tá fora Se das bis fica com ela Tá fora, tá fora Se das bis fica com ela Ela é tua, não é minha Ela é tua, ela é tua, ela é minha Ela é tua, não 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 é minha Ela é tua, ela é tua Ela é Da Aí Aplausos